o dinheiro também tem baronha e logo vai irmão alguém tá mentindo na história aí muito mentiroso não deve ficar aqui ontem eu vi uma parada que tô desconfiando aí entendeu ontem eu prestei meu carregador para o jv e ele subiu para o quarto e quem tava no quarto era ele e pronto vamos pegar as chaves e vamos montar né eu sou da fbi que chave irmão acho né as peças as peças quem como que é que vai quem montou esse quebra-cabeça muito confuso quem montou vai ter que explicar ontem de noite ela tava muito agoniada sabe ela tava muito agoniada querendo contar alguma coisa para alguém e ela não queria contar para mim não me com um passarinho me contou que ela falou para esse passarinho no passarinho que ela pegou o brother lá que pegaram é eu acho que eu acerto mas uma mancada por causa que depois que esse passarinho foi embora ela chegou o rio puxou um vídeo ela falou assim que amava o linguine que não sei o que que tinha acabado de falar com ele ou no caso ela ficou arrependida ou ela pode ou ela pode ter invento ou não perca no jornal da repórter no domingo domingo espetacular para queimar o blá e para o menino ficar com a blá e sendo perguntar para alguém ela veio para cá e não me contou ela ficou muito agoniada não quis me contar enfim ela contou para uma pessoa da casa comenta aí para quem vocês acha que eu quero fazer isso para dar engajamento no vídeo no próximo vídeo eu falo ela contou para um passarinho que deu uma bitoquinha então comenta aí quem é o passarinho ó é piquei como que é aquele jogo lá é detetive mas pega os papelzinhos assim aí tem o o ladrão né o cara que tem o polícia e tem as vítimas não é não tem um jogo assim então comenta aí ó quem é o mentiroso quem é o passarinho ela jurou quem mais vamos por mais personagem para vocês comentar ela jurou pela mãe que não pegou sim eu só tinha uma coisa primeiro se ela ficou com ele ela já deu mole com ninguém porque ela falou para ele que não ficar com ninguém aqui na casa enquanto ele não tivesse aqui ela falou assim e acabou de falar um vídeo antes desse e falou que amava ninguém falou mais de cinco vezes mano no meu vídeo ela falou que tinha acabado de ficar na ligação com ele de um vídeo aí o que não calma vamos perguntar para o músizinho o que que ele acha disso né eu acho que é um quebra-cabeça muito longo muito longo não muito complicado ele sabe nem o que está falando aí pode eu tô aqui tentando saber quebra-cabeça na cabeça eu tô prestando toda atenção aqui na história para mim eu acho que ela pegou que ela gaguejava você é nada é só para interter vocês já já eu tenho que resolver meus problemas eu vi ele subir na escada e ela tava lá em cima eu vi por Deus eu falei para você que ele tava olhando muito para ela é então no vídeo no vídeo anterior calma aí ó no vídeo anterior você falou para ela você jura pela sua mãe na primeira ela não respondeu depois ela jurou mais uma vez não sabia que você deixou o porquê o povo fala que você deixou lá 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 viu tá suave eu vou virar um e ainda tem a conversa do celular da Gabi que é uma peça muito importante esse caso minha gente do linha direta direta alô jurado do barraco ela tá falando com você não esse é lá era do Rian aham perguntei nossa já viu na cara na cara tu pegou aqui do barraco ele visualizou ainda não já já voltamos então para o vídeo não ficar tão enrolado não calma aqui no vídeo anterior ele já falou calma mano imagina tem que ter entretenimento você aí de casa agora nesse momento está no suspense está atacando a sua ansiedade fala logo Baroni mas eu não vou falar ele não parece com Pedro não lembra a voz o jeito de falar canta aí conheci uma mina até você tinha que ver maravilhosa é eu acho que sim ou não talvez não não parece com o Baroni acho que eu puxei o Baroni é porque alguém parece comigo aqui ó o único o primo sabe que ele é o primo eu fiz um neto para você sabia pai fez com quem com quem fala com a minha com a minha namorada esposa é esse mês 20 você foi na laje deu pra fazer o que você fez na laje precoce o que eu falei para os moleques sair pareceu coelho precoce é coelho o gordão falou que deixava um filho na braia eu posso imagina se eu pico vai ser já é você vai fazer um filho aí vai ser uma minha mora também fala aí vocês dois aí o Gu como ele tá né um gancho para quase nunca mais voltar só que ele ainda te te namora não quer não tá bom assim hoje eu acordei caçando aliança nos vídeos é a gente tava com a aliança mesmo Oxe lá no acústico ele falou será que tá filmando minha aliança que agora eu tô namorando falei eu mostrou no vídeo clipe tem a parte que eu faço logo assim gostou do clipe seu pai gostou lá também ele assistiu o meu clipe gostou do clipe pesado pesado muito fininho tem data já ou não dia 24 agora acho que terça né terça-feira eu acho dia 24 e amanhã me chamou para sair com aquela motinha ali você ganhou aquela moto ali ele falou que ele te deu agora já tem um que tá diferente de tipo ele tá mais apaixonado na pan parece né ele não valorizava ela direita e agora ele tá mais apaixonado ele falou assim cadê o amor da minha vida ai mó bonita cláudia não da hora isso mostra uma semana hoje faz uma semana hoje faz então perdi a aposta falei que ela dura 7 dias termina 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 se eu terminar eu volto do barraco se você terminar você você fica no barraco se você ficar você sai do barraco se você continuar comigo se eu terminar com você se você não terminar você tá fora se você terminar você tá dentro chantagem é maior facebook de chantagem né é verdade tipo a pessoa que chantagem a outra eu faço isso se você num país eu não sei é felicidade vou dar um presente para vocês dois eu não sei o que mas eu vou dar um presente eu acho que alguém tinha falado né é uma churrascaria é é alguma pessoa falou de churrascaria quem? eu falei? você você não vamos lá mostrar a nossa para o pessoal aqui ó olha olha a motinha aí certo que eu ganhei do meu coração como que é o nome dessa motinha aí? dafra acho que ela é chineraizinha acho que ela é chineraizinha é isso mesmo chineraizinha não é é é a mesma pista agora é a mesma pista agora é cinquenta né ela cinquenta só que colocou o carburador de bici ela pode andar sem sem carta né é porque ela é considerada é considerada mobilete né é mobilete é mobilete ela é semi automática né não precisa de embriagem só acelerar? é não mas tem macho mas não tem embriagem é bici é bici eu acho que bici precisa de carta sim hein pai não é bici precisa não é bici ela não é bici não ela não é bici é só cacaça de bici é é ela é cinquenta tá ligado? deixa o cara dar uma volta com a mulher dele primeiro não vamos lá ela é cinquenta tá ligado? olha só a desulina hein ô Fini cuidado vai se machucar é pai ela é cinquenta só que colocaram o carburador de bici aí ela ficou mais fácil será que eu? a embriagem fica no pé tá ligado? monta lá gordão por que que você não tirou isso aqui? porque tem uma sacaninha é não filha porque eu não dei tempo é isso já engasopou a moto ó sem ficar cortando de giro hein mano é lindo eu tô com medo eu tô com medo de andar tô mas vai num faz graça não que não é gracinha eu só faço comigo mesmo com os outros não gosta de fazer é isso mesmo não mexe em marcha olha só você é brasa hein você não trocou a marcha parça? você foi de primeirinha até lá eu fui eu passei eu passei eu juro eu passei então você passou nada então não foi nós ouvimos daqui ó você foi de primeira até o fim da rua é você foi até o fim da rua de primeira bagulho chorando, pedindo me troca, me troca no jogo, no GTA RP eu faço live, eu sou o grandão também no jogo, no jogo do personagem eu tenho logo um carrinho dele pintado, verde e amarelo esse jogo é meio doido, os ADM é tudo doido e te manda pra cadeia você já jogou esse GTA RP aí? você não pode falar que você está num jogo, eu não sabia dessas paradas você tem que ser a pessoa normal você não pode pegar os outros de pancada, senão te expulsa é meio que a vida real tá ligado? vamos supor no game, aí vamos supor eu estou no jogo, o NZ está no jogo se ele vir e me xingar eu posso cobrar ele, tá ligado? é igual se alguém te xingar na rua você vai cobrar ele meu nome do meu personagem lá é fininho eu não posso falar quem eu sou aqui fora pra ele e se ele chegar e me reconhecer pela minha voz ver que eu estou fazendo live ele é banido, porque é tipo ele tem que chegar e montar um RP pra me conhecer, entendeu? eu tô lá, volta lá, cada um que deu e deu que ele também tem Barone, Love, Pac oh, oh, olha quem chegou tomando de assalto o filme nós louco ae, para finalement E aí e o Obrigado.